Jackson Storm faz parte da nova geração de corredores high-tech. Nas telonas tem a volta de uma das animações mais queridas pela criançada. A franquia Carro chega a seu terceiro filme e conta a história do veterano Relâmpago McQueen, tentando superar um novato nas pistas e se recuperar de um acidente. Agora falando de música, hoje no Floridiana Tênis Clube tem show com o cantor Vando De Luca. A apresentação será no Bar do Casarão e traz uma mistura de música moderna e clássicos sertanejos. É a partir das sete e meia da noite. No sábado, também, Rio Claro tem show de stand-up comedy no grupo ginástico. O ex-repórter do CQC, Maurício Meireles, traz para a cidade o show Perdendo Amigos e também Web Bullying, sucesso na internet com mais de 10 milhões de visualizações. O show é a partir das oito e meia da noite. Quando é vazado, você vai preso por racismo, por preconceito, homofobia. Fim de semana com muita música também na região. Em Araras, nesta sexta, no Festival Café e Chocolate, tem show com Paulo Ricardo, cantando grandes sucessos do RPM e de sua carreira solo. No domingo, quem sobe ao palco é a banda Blitz, do ator Evandro Mesquita, fazendo uma viagem pelos anos 80. O festival acontece na Praça Central Barão de Araras. Ah, você convida lá pra você. Ah, muito obrigada. Garçom! E pra fechar o fim de semana com muita música sertaneja, tem as coleguinhas Simone e Simária em Piracicaba. As irmãs, que são sucesso na internet e nas rádios, sobem ao palco do Engenho Central pra agitar o público. O show é a partir das três da tarde. Sempre volta, olha você me ligando e passando mensagens. Se não ligar...